Ah, shit! Aqui vamos de novo. Não tinha funcionado no meu aparelho, eu fiquei muito triste porque ia dar um vídeo muito louco, até que o arroba dedyze fez o módulo do Majisk Gcam 7 pra todos. E esse módulo corrigia todos os erros que fazia a Gcam do Pixel 4 não instalar em outros aparelhos. E mano, cabelinho fininho, módulo do dedyze na régua, infelizmente precisando de root e do Majisk Manager, o vídeo de hoje é sobre a Google Camera 7.0.009 do Google Pixel 4. Ela simplesmente foi vazada. E abrindo o Google Camera do DogFull, a primeira coisa que você percebe é a mudança completa na interface. Como por ora é uma versão vazada do Google Pixel 4, isso não tá estável, deve ter vários bugs. Porém mano, é muito louco usar a interface de câmera de um aparelho que simplesmente ainda não foi lançado. O vietnamita que vazou isso, o cara é simplesmente muito brabo, mano. Principalmente por toda a interface em si, todas as funções, todas as novidades, tá um bagulho bizarro. Mas como nem tudo são flores, infelizmente ainda tá muito bugado. Eu vou te dar um exemplo, se eu abrir aqui a aba mais, o aplicativo simplesmente fecha sozinho. Ou seja, tá bem inutilizável. Se eu abrir, sei lá, essa parte aqui de blur, de desfoque, o aplicativo fecha sozinho. O que acaba fazendo com que o vídeo de hoje seja mais pra mostrar a interface do que pra falar, olha, use, isso está estável. E se você é fã de tecnologia, você já deve ter visto os primeiros vazamentos indicando como seria a nova interface da Google Câmera. E mano, abrindo as configurações dessa versão da Google Câmera, temos algumas configurações mais nada me intrigou tanto quanto o Câmera Coaching. Que porra essa, rapaz! Uma configuração muito maneira que eu curti é essa, salvar a selfie da mesma forma que você vê no visualizador. Que simplesmente para de inverter as suas selfies, deixando aquele efeito mega bizarro, e deixa as suas selfies na mesma orientação do momento que você tira elas. Apesar de acreditar que vocês já devem ter entendido, vou falar de novo, isso daqui foi um vazamento do Google Pixel 4, mano. Então basicamente, esse é um vídeo informativo, já que isso vai funcionar em pouquíssimos aparelhos, é um vídeo demonstrativo pra mostrar a interface e tal. Porém, tenha em mente que 99% das funções não funcionam porque o seu aparelho não é um Google Pixel 4. Por causa disso, essa primeira versão que vazou, está extremamente bugada aqui no meu Moto X4, principalmente pelo fato de estar faltando algumas funções aqui. Um dos maiores exemplos é que quando você abre a sua câmera, e você vai aqui em vídeo, o aplicativo simplesmente fecha, daí quando você montar o seu dedo pressionado, clique em vídeo, o vídeo funciona. E se eu tivesse aberto a câmera da mesma forma e clicado em vídeo ou em mais, o aplicativo teria fechado, mas como eu abri diretamente da tela de vídeo, isso funciona. E por causa disso, muitas outras funções que eu queria mostrar pra vocês, não vai dar porque, tá bugado? E um grande exemplo é o modo noturno da câmera, já que quando eu abro, o aplicativo trave e fecha. Como infelizmente precisa de uma disc, o método de instalação é bem simples. Afinal, você vai abrir uma disc, vai abrir o menu lateral, vai abrir a aba de módulos, vai clicar aqui nesse mais, e vai selecionar um módulo de uma disc, que no nosso caso, é o que eu falei pra vocês. Gcam 7 for how? Peraí que o foco tá todo bugado, beleza. Gcam 7. Módulo instalado, módulo do The Wise, The Wise, a gente vai aqui em reboot, e o aparelho vai reiniciar com o módulo desse cara instalado. Aparelho ligando. Aparelho ligado, com o módulo do cara instalado, você só vai instalar a Google Camera normalmente que ela já vai abrir. Porém, se certifique que o módulo do The Wise esteja instalado, senão vai dar o mesmo erro que deu no meu, e o aplicativo nem vai abrir. Gcam 4 how? The Wise. Beleza. Google Camera do Google Pixel 4, dá um toque nela, espera o aplicativo carregar, clica em continue, clica em install, aguarda a instalação ser iniciada, aplicativo instalando, e depois de um tempo, Google Camera instalada. Google Camera 7.0 do DogFu, instalada no Moto X4. Bom, jovens, o vídeo de hoje foi esse, espero que isso tenha sido útil pra alguém, lembrando que isso é só um teste, tudo tá bugado, e fui, cara. Toca aqui, cara. Ei, ei, toca aqui.